Então vocês querem aprender a fazer esse patê de atum fake crudívoro, super fácil, super simples e delicioso? Então saiba aí que depois da vinheta eu vou te mostrar o passo a passo. Então gente, os ingredientes são grão de bico germinado, na hora receita original que eu vi no Instagram, era grão de bico cozido, né? Só que começou com o Dibra, fiz ele germinado. E aí você deixa ele de molho um pouquinho mais de tempo, ele fica mais molinho, certo? Deixa germinando um pouquinho mais de tempo. Ele pode criar um pequeno molho cozido por cima, mas é normal, tá? E fica delicioso do mesmo jeito, dá até um saborzinho parecido com o de queijo. Aqui eu tenho alga nori picada, aqui tem cheiro verde picado, limão. E aqui, gente, eu fiz esse patêzinho, tipo como se fosse uma maionese fermentada de grão de bico, mas você pode usar maionese vegana industrializada, se você não for crudível, certo? Pode usar também maionese de abacate, que eu já ensinei aqui no canal, né? Mas como eu quero um saborzinho mais neutro, eu fiz essa maionese de grão de bico, né? Só fiz, bati o grão de bico com um pouquinho de abobrinha, alho, levedura, limão e sal, coloquei em um pote de vidro e deixei fermentando de um dia pro outro, tá bom? E o que é que você vai fazer? Você vai amassar o grão de bico e depois adicionar os outros ingredientes. Então, gente, como eu não tenho amassador de batata aqui em casa, eu vou amassar com o garfo mesmo, certo? Aí você amassa o grão de bico com o garfo, vai acrescentando os outros ingredientes. Na receita original a gente tem, é, pra você acrescentar o molho shoyu, certo? Tem o molho shoyu, se não me engano, que é de coco, que é mais saudável. Só que como eu não tenho aqui, eu não vou colocar. E o molho shoyu tradicional é muito assim, faz muito mal, certo? Vou acrescentar a alga nori, cheiro verde e limão. Pronto, gente, aí você só vai mexer e você pode acrescentar num pão, né? Se você não for cruz, eu não consumo pão, a não ser minha receitinha de pão, né? Caseira. Se você não for cruz, pode colocar num pão, numa torrada, né? Inclusive, gente, tem receita de pão e torrada crude no meu curso, tá? O link tá aqui na descrição. E, gente, isso aqui fica muito gostoso, muito gostoso. Quando eu vi essa receita na internet, eu pensei, nossa, tenho que fazer a versão cruz. Não tem palavras. E se você gostou da receita, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar o que é que você achou e me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, que eu posto várias outras receitas, além de dicas e meu dia a dia crudivo. Então é isso, aproveitem. Beijo! Tchau!